Acerbo anime sobre o ensino do Catecismo, do Sumo Pontífice Pio X, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Aos veneráveis irmãos patriarcas, primazes, arcebispos, bispos e mais ordinários em paz e comunhão com a Santa Cia Apostólica, saúde e benção apostólica. 1. Pelos inescrutáveis desígnios de Deus fomos elevados de nossa pequenez ao cargo de supremo pastor do rebanho de Cristo, em dias bem críticos e amargos, pois o antigo inimigo anda em redor deste rebanho e lhe arma laços em tão pérfida astúcia, que hoje, principalmente, parece haver-se cumprido aquela profecia do apóstolo aos anciãos da igreja de Éfeso. 2. Sei que vos hão de assaltar lobos vorazes, que não pouparão rebanho a tus 20 e 29. Dos males que afligem a religião não há quem, animado de zelo pela glória divina, deixe de investigar as causas e razões, acontecendo o que, como as encontra cada qual diversas, proponha diferentes meios, de acordo com a sua opinião pessoal, para defender e restaurar o reino de Deus na Terra. 3. Não proscrevemos, veneráveis irmãos, os pareceres alheios, mas estamos com os que pensam que esta depressão e debilidade das almas, de que derivam os maiores males, provém, principalmente, de ignorância das coisas divinas. 4. Esta opinião concorda inteiramente com o que o Deus mesmo declarou pelo profeto Azeias. 5. Não há conhecimento de Deus na Terra. A maldição e a mentira, e o homicídio, o roubo e o adultério, tudo inundaram. O sangue junta-se ao sangue e por causa disto a Terra se cobrirá de luto e todos os seus moradores desfalecerão. 5. Nooseias 4, 1, 3. Necessidade da Instrução 2. Confundadas são, desgraçadamente, estas lamentações, hoje, que existe tão crescido número de pessoas, entre o povo cristão, que ignoram totalmente as coisas que é mistério conhecer para conseguir a salvação eterna. 6. Ao dizer povo cristão não nos referimos somente a plebe, ou às classes inferiores, as quais servem de excusa ou acharem-se com frequências submetidas a homens tão duros que lhes não deixam tempo nem para cuidar de si mesmas, nem das coisas que se referem à sua alma, mas e principalmente falamos daqueles aos quais não falta entendimento nem cultura e até se mostram dotados de profana erudição, 7. Apesar de que em coisas de religião vivem da maneira mais temerária e imprudente que imaginar-se possa, dificílimo seria ponderar a espessura das trevas que os envolvem e, o que mais triste é, uma tranquilidade com que nelas permanecem. 7. De Deus, soberano autor e moderador de todas as coisas, e da sabedoria da fé cristo não se preocupam, de forma que verdadeiramente nada sabem da encarnação do verbo de Deus, nem da perfeita restauração do gênero humano, por ele consumada. 8. Nada sabem acerca da graça, principal auxílio para alcançar os bens eternos. 9. Nada acerca do augusto sacrifício nem dos sacramentos, mediante os quais conseguimos e conservamos a graça. 10. Quanto ao pecado, não conhecem sua molícia nem o próprio que consigo traz, de sorte que não põem o menor cuidado em evitá-lo ou espiá-lo, e chegam ao dia extremo em disposição tal que, para não os deixar sem qualquer esperança de salvação, o sacerdote se vê constrangido a aproveitar os derradeiros instantes de vida para sumariamente lhes ensinar religião, ao invés de empregá-los principalmente, conforme converia, em movê-los a afetos de caridade. 10. Isto quando não sucede que o moribundo sofra de tão culpável ignorância que tenha por inútil o auxílio do sacerdote e resolva tranquilamente franquear os umbrais da eternidade sem haver prestado a Deus conta dos seus pecados. 11. Por isso, o nosso predecessor Bento XIV justamente escreveu. Afirmamos que a maior parte dos condenados às penas eternas padece sua perpétua desgraça por ignorar os mistérios da fé, que necessariamente se devem conhecer e crer, para ser contado no número dos eleitos instite. 27,18. 3. Sendo assim, veneráveis irmãos, que há de surpreendente, pergunto, em que a corrupção dos costumes e sua depravação sejam tão grandes e cresçam diariamente, não digo nas nações bárbaras, mas até nos próprios povos que ostentam o nome de cristãos. 28,18. Com razão dizia o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, a fornicação e toda a espécie de impureza ou avareza nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem palavras torpes, nem chocarrices Efésios 5, 3, 4. Como fundamento deste pudor e santidade, com os quais se moderam as paixões, determinou a ciência das coisas divinas. E assim, cuidai, irmãos, em andar com prudência, não como insensatos, mas como circunspectos portanto, não sejais imprudentes, mas considerai qual é a vontade de Deus. Efésios 5, 15, 17. Sentença justa, porque a vontade humana apenas conserva algum resto daquele amor à honestidade e à retidão, inspirados ao homem por Deus, seu Criador, amor que o impelia para um bem, não velado por sombras, mas claramente visto. Mas, depravada pela corrupção do pecado original e esquecida de Deus, seu Gerador, a vontade humana inclina-se a amar a vaidade e a procurar a mentira. Extraviada e cega pelas más paixões, necessita de um guia que lhe mostre o caminho para que retome as veredas da justiça, que desgraçadamente abandonou. Este guia, que não é preciso buscar fora do homem, e de que a natureza o proveu, é a própria razão. Mas se a razão falta aquela luz, irmã sua, que é a ciência das coisas divinas, sucederá que um cego guiará outro cego e ambos cairão no abismo. O Santo Rei Davi, glorificando a Deus por esta luz da verdade que havia infundido na razão humana, dizia, A luz do vosso rosto, Senhor, está impressa em nós. E indicava o efeito desta comunicação da luz, acrescentando, Infundistes a alegria em meu coração Salmo 4, 6, 7. Efeitos das Doutrina Cristã 4. Descobre-se facilmente que assim é, porque, de fato, a Doutrina Cristã nos faz conhecer a Deus e o que chamamos suas infinitas perfeições, quiçá mais fundamente que as forças naturais. E de que forma? Mandando-nos ao mesmo tempo reverenciar a Deus por obrigação de fé, que se refere à razão, por dever de esperança, que se refere à vontade, e por dever de caridade, que se refere ao coração, com o qual torna o homem inteiramente submetido a Deus, seu Criador e Moderador. De igual forma só a Doutrina Cristã estabelece o homem na posse de sua eminente dignidade natural como filho do Pai Celestial, que está nos céus, e que o fez a sua imagem e semelhança para viver eternamente feliz com ele. Mas desta mesma dignidade e do conhecimento que delas se deve ter, deduz Cristo que os homens devem amar-se como irmãos e viver na Terra como convém aos filhos da luz, não em glutonarias e embreguês, não em desonestidades e dissoluções, não em contendas e emulações Romanos 13 e 13. Manda-nos, outro sim, que nos entreguemos às mãos de Deus, que é quem cuida de nós, que socorramos os pobres, façamos o bem a nossos inimigos e prefiramos os bens eternos da alma aos perecedores bens temporais. E, mesmo sem esmuçar tudo, não é, porventura, a Doutrina de Cristo que recomenda e prescreve ao homem soberdo aquela humildade que é o verdadeiro manancial de sua glória? Todo aquele, pois, que se humilhar, esse será o maior no reino dos céus. Mateus 18,4. Nesta celestial doutrina nos é ensinada igualmente a prudência de espírito, que serve para nos proteger da prudência da carne, a justiça, por meio da qual damos a cada um o que lhe pertence, a fortaleza, que nos torna capaz de sofrer e padecer tudo generosamente por Deus e pela bem-aventurança eterna, enfim, a temperança, que nos torna amável à pobreza por amor de Deus, e que em meio de nossas humilhações faz com que nos gloriemos na cruz. De maneira que pela sabedoria cristã não somente recebe nossa inteligência à luz que nos permite alcançar a verdade, mas até a vontade fica empolgada daquele amor que nos conduz a Deus e a Ele nos lhe mediante o exercício da virtude. 5. Longe estamos de afirmar que a molícia da alma e a corrupção dos costumes não possam coexistir com a consciência da religião. Proverá a Deus que os fatos demonstrassem o contrário. Mas compreendemos que quando o espírito está envolto pelas espessas trevas da ignorância, não se pode capacitar nem da retidão da vontade nem dos bons costumes, porque se, caminhando com olhos abertos, pode o homem apartar-se do bom caminho, o que sofre de cegueira está em perigo eminente de desviar-se. Acrescente-se que em quem não está de todo apagado o arxote da fé, resta ainda uma esperança de que se emende e se cure da corrupção dos costumes. Mas quando a ignorância se junta à depravação, já não resta possibilidade de remédio, mas está aberto o caminho da ruína. O primeiro ministério 6. Posto que da ignorância da religião procedem tão graves danos, e, de outro lado, são tão grandes a necessidade e a utilidade da doutrina religiosa, desde que, desconhecendo-a, em vão se esperaria que alguém cumprisse as obrigações de cristão, convém saber agora a quem compete preservar as almas desta perniciosa ignorância e instruí-las em tão indispensável ciência. O que, veneráveis irmãos, não oferece dificuldade alguma, porque essa transcendente missão recai sobre os pastores de almas. Estes, efetivamente, acham-se obrigados por preceito do próprio Cristo a conhecer e apacentar as ovelhas que lhes foram confiadas. Apacentar é, antes do mais, doutrinar. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com a ciência e com a doutrina. Jeremias 13 e 15. Assim falava Jeremias, inspirado por Deus, pelo que dizia o apóstolo São Paulo. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar 1 Coríntios 1 e 17. Advertindo assim que o principal ministério de quantos exercem, em certo sentido, o governo da igreja, consiste em ensinar aos fiéis a doutrina sagrada. 7. Inútil se nos afigura aduzir novas provas da excelência deste ministério e da estima que merece de Deus. Certo é que Deus exalta grandemente a piedade que nos move a procurar o alívio das humanas misérias. Mas, quem negará que muito acima dela devem ser colocados o zelo e o trabalho mediante os quais o entendimento recebe o ensino e os conselhos referentes, não às necessidades terrenas, mas aos bens celestiais? Nada pode ser mais grato a Jesus Cristo, Salvador das almas, que pelo profeta Isaías disse de si mesmo. Fui enviado para evangelizar os pobres e Lucas 4 e 18. Importa muito, veneráveis irmãos, insistir para que todos os sacerdotes compreendam bem que ninguém tem maior obrigação e dever mais imperioso. Porque, quem negará que no sacerdote hão de unir-se a ciência e a santidade de vida? Nos lábios do sacerdote deve estar o depósito da ciência Molaquias 2,7. E, com efeito, a igreja exige rigorosamente de quantos aspiram a ingressar no sacerdócio. E por que isto? Porque o povo cristão espera receber do sacerdote o ensinamento da divina lei e porque Deus o destina para propagá-la. De sua boca se há de aprender a lei, pois que ele é o anjo do Senhor dos Exércitos Molaquias 2,7. Por isso, nas ordens sacras, o bispo diz, dirigindo-se aos que vão ser elevados ao sacerdócio. Que vossa doutrina seja remédio espiritual para o povo de Deus, e os cooperadores de nossa ordem sejam prudentes, para que, meditando dia e noite acerca da lei, creiam no que leram e ensinem aquilo em que acreditam pontifical romano. Se não há sacerdote algum a quem não correspondam estas obrigações, quais não serão as daqueles que pelo nome e autoridade que ostentam e por sua mesma dignidade têm a seu cargo e como que por compromisso a cura das almas? Estes devem ser colocados de algum modo nas fileiras dos pastores e doutores que Jesus Cristo deu aos fiéis, para que não sejam como meninos flutuantes, e levados, ao sabor de todo vento de doutrina, pela malignidade dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas, praticando a verdade na caridade, cresçamos em todas as coisas naquele que há cabeça, o Cristo e Fésios 4 e 14, 15. Disposições da Igreja 8. Por isso, o Sacrosanto Concílio de Trento, falando dos pastores de almas, julgou que a primeira e a maior das suas obrigações era a de ensinar o povo cristão, Cés.v, C2 de Refor. Xim, C8, Cés. Xiv. C4 e C7 de Refor. Dispôs, em consequência, que ao menos nos domingos e festas solenes, dessem ao povo instrução religiosa, e durante os santos tempos de Avento e Quaresma diariamente ou ao menos três vezes por semana. Mas não só isto, porque acrescento ao concílio que os párocos estão obrigados, ao menos nos domingos e dias de festa, ensinar, por si ou por outros, aos meninos as verdades da fé e a obediência que devem a Deus e a seus pais. E lhes manda, outro sim, que, quando tenham de administrar algum sacramento, instruam em sua virtude os que o vão receber, explicando por meio de pregações em língua vulgar. IX. Em sua constituição et simínime, nosso predecessor Bento XIV resumiu estas prescrições e as determinou claramente, dizendo, duas obrigações impõem principalmente o concílio de 30 aos pastores de almas, uma, que todos os dias de festa falem ao povo acerca das coisas divinas, outras, que ensinem aos meninos e aos ignorantes os elementos da lei divina e da fé. Este sapientíssimo pontífice distingue justamente o duplo ministério, a saber, a pregação, que habitualmente se chama explicação do Evangelho, e o ensino da doutrina cristã. Não faltarão, porventura, sacerdotes que, movidos do desejo de poupar-se trabalho, creem que com as homilhas satisfazem a obrigação de ensinar o catecismo. Quem quer que reflita descobrirá a erronia desta opinião, porque a pregação do Evangelho está destinada aos que já possuem os elementos da fé e vem a ser como o pão que se deve dar aos adultos. Mas, pelo contrário, o ensino do catecismo é aquele alimento de que São Pedro queria que todos o desejassem avidamente com simplicidade, como meninos recém-nascidos. Este ofício de catequista consiste em escolher algumas verdades relativas à fé e aos bons costumes cristãos e expô-las e explicá-las em todos os seus aspectos. E como o fim do ensino é a perfeição da vida, o catequista há de comparar o que Deus manda obrar o que os homens realmente fazem, depois do que, e havendo extraído oportunamente algum exemplo da Sagrada Escritura, da história da Igreja ou das vidas dos santos, há de aconselhar o seu auditório e como que indicar-lhe a dedo a norma a que se deve ajustar a vida, e terminará exortando os presentes a fugir dos vícios e a praticar a virtude. Instrução Popular 10 Não ignoramos, em verdade, que o ofício de ensinar a doutrina cristã não é grato a muitos, que o estimam em pouco e a caso impróprio para conseguir o elogio popular. Isto posto, entendemos que semelhante juízo pertence aos que se deixam levar pela leviandade mais do que pela verdade. Não negamos certamente a aprovação devido aos oradores sacros que, movidos do sincero desejo da glória divina, se empregam na defesa e reivindicação da fé ou em fazer o panegírico dos santos. Mas seu labor requer outra preliminar, a dos catequistas, pois, faltando esta, não há fundamento e em vão se fadigam os que edificam a casa. A sas frequente é que floridos discursos, recebidos com aplauso por nutridas assembleias, somente sirvam para agradar ao ouvido e não comovam as almas. Em troca, o ensino catequético, ainda que simples e humilde, merecem que se lhe apliquem estas palavras que Deus inspirou a Isaías. Do mesmo modo que a chuva e a neve descem do céu e a ele não retornam, mas empapam a terra e a penetram e fecundam, a fim de que produzam semente para semear e pão para comer, assim será a palavra que sai da minha boca. Não tornará-me invazia, mas obrará tudo aquilo que eu quero. Executará felizmente aquelas coisas para que eu a enviei Isaías 55, 10, 11. O mesmo juízo se há de formular daqueles sacerdotes que, para melhor exporem as verdades da religião, publicam eruditos volumes, motivo pelo qual são dignos, certamente, de copiosos elogios. Mas, sem embargo, quão reduzido é o número dos que consultam as obras deste gênero e destas tiram os frutos que corresponderiam aos desejos do autor. Mas o ensino da doutrina cristã, se feito como se deve fazê-lo, nunca é inútil para os que o escutam. 11. Convém repeti-lo, para inflamar o zelo dos ministros do Senhor. Já é crescidíssimo, e aumenta cada dia mais, o número dos que tudo ignoram em matéria de religião, ou têm de Deus e da fé cristã conceito tal, que, em plena luz da verdade católica, lhes permite viver como pagãos. Pai, quão grande é o número, não diremos de meninos, mas de adultos e até de anciãos, encurvados pela idade, que ignoram absolutamente os principais mistérios da fé, e, ouvindo falar de Cristo, respondem, quem é ele para que eu creia nele? João 9, 36. Daí o terem por lícito forjar e manter ódio contra o próximo, fazer contratos iníquos, explorar negócios infames, fazer empréstimos usurários e constituir-se réus de outras prevaricações semelhantes. Daí que, ignorantes da lei de Cristo, que não somente proíbe toda ação torpe, mas também todo pensamento voluntário e desejo de cometê-la, muitos que, seja lá pelo que for, quase se abstêm dos prazeres vergonhosos, alimentam em suas almas, que carecem de princípios religiosos, os pensamentos mais perversos, e tornam o número de suas iniquidades maior que o dos cabelos de sua cabeça. E deve-se repetir que estes vícios não se encontram somente entre a gente do campo e o povo baixo das cidades, mas também, e acaso com maior frequência, entre homens de outra categoria, inclusive entre os que se invadescem de seu saber e, apoiados em uma erudição, pretendem ridicularizar a religião e blasfemar de tudo quanto não conhecem em Judas 10. 12. Se é coisa vão esperar colheita de terra que não foi semeada, como se pode esperar gerações adornadas de boas obras, se oportunamente não foram instruídas na doutrina cristã? Donde justamente inferimos que, se a fé enlanguece em nossos dias a ponto de que em muitos sujeitos parece morta, é que se tem cumprido descuidadamente, ou se omitiu de todo, a obrigação de ensinar as verdades contidas no catecismo. Inútil será dizer, para encontrar escusa, que a fé nos foi dada gratuitamente e conferida a cada um no batismo. Porque, certamente, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos enriquecidos com a posse da fé, mas esta divina semente não chega a crescer e lançar grandes ramos Marcos 4 e 32, se fica abandonada a si mesma e a sua nativa virtude. Tem o homem, desde que vem a este mundo, a faculdade de entender, mas esta faculdade necessita da excitação da palavra materna para converter-se em ato, como se costuma dizer nas escolas. Isto, precisamente, acontece ao homem cristão, que, ao renascer pela água e pelo Espírito Santo, traz como quem germe a fé, necessita, porém, do ensinamento da Igreja para que esta fé possa nutrir-se, desenvolver-se e dar fruto. Pelo que escrevia o apóstolo. A fé provém do ouvir e o ouvir depende da pregação da palavra de Cristo Romanos 10 e 17. E, para mostrar a necessidade do ensino, acrescentou. Como ouvirão falar, se não há quem lhe espregue. Romanos 10 e 14. Normas 13. Se, pelo que até aqui foi exposto, já se pode ver qual a importância da instrução religiosa do povo, devemos fazer quanto nos seja possível a fim de que o ensino da sagrada doutrina, que, servindo-nos das palavras do nosso predecessor Bento 14, é a instituição mais útil para a glória de Deus e a salvação das almas, const. Et si mínime, 13, se mantenha sempre florescente ou, onde tenha sido descuidada, se restaure. Assim, pois, veneráveis irmãos, querendo cumprir esta grave obrigação do Apostolado Supremo e fazer que em toda parte se observem em matéria tão importante as mesmas práticas, em virtude de nossa suprema autoridade, estabelecemos para todas as dioceses as seguintes disposições, que deverão ser rigorosamente observadas e cumpridas. 14. E todos os párocos, e em geral quantos sacerdotes exercem a cura de almas, hão de instruir com respeito ao Catecismo, durante uma hora inteira, todos os domingos e dias de festa do ano, sem exceptuar nenhum, a todos os meninos e meninas naquilo que devem crer e praticar para alcançar a salvação eterna. 15. I. Os mesmos hão de preparar as meninas e meninos, em época fixa do ano, e mediante instrução que há de durar vários dias, a receber dignamente os sacramentos da penitência e confirmação. 16. I. Além disso, hão de preparar com especial cuidado aos jovenzinhos e jovenzinhas, para que, santamente, se aproximem pela primeira vez da Sagrada Mesa, valendo-se para este fim de oportunas instruções e exortações, durante todos os dias da quaresma, e, se for necessário, durante vários outros depois da Páscoa. 17. I. Em todas as paróquias se erigirá canonicamente a associação que vulgarmente se denomina Congregação da Doutrina Cristã CF. CD 30, com a qual, principalmente onde aconteça ser escasso o número de sacerdotes, terão os paróquos auxiliares do Estado Secular para o ensino do Catecismo, os quais se ocuparão neste ministério, tanto por zelo da glória de Deus, como para lucrar as santas indulgências que os romanos pontífices têm enriquecido essa associação. 18. Vê nas grandes cidades, principalmente onde haja faculdades maiores, liceus e colégios, fundem-se escolas de religião, para instruir nas verdades da fé e nas práticas da vida cristã a juventude que frequenta as escolas públicas em que se não menciona as coisas de religião. 19. Vê. Porque nestes tempos de desordem e a idade madura não está menos que a infância necessitada de instrução religiosa, os paróquos e quantos sacerdotes tenham cura de almas, além da acostumada humilha sobre o Santo Evangelho, que hão de fazer todos os dias de festa, na missa paroquial, escolham a hora mais oportuna para o comparecimento dos fiéis, exceptuando a destinada doutrina dos meninos, e façam instruções catequísticas aos adultos, em formas simples e acomodadas as suas inteligências, devendo para isso acomodar-se ao Catecismo do Concílio de Trento, de tal modo que no espaço de quatro ou cinco anos expliquem quanto se refere ao símbolo, aos sacramentos, ao decálogo, à oração e aos mandamentos da Igreja. 20. Vê. Todas as coisas, veneráveis irmãos, mandamos e estabelecemos em virtude de nossa autoridade apostólica. Agora, obrigação vossa é procurar, cada qual em sua própria diocese, que estas prescrições se cumpram inteiramente sem tardança. Velai, pois, e, com a autoridade que vos é peculiar, procurai que nossos mandamentos não caiam em ouvido ou, o que seria igual, se cumpram com negligência e frucidão. Para evitar esta falta, há vez de empregar as recomendações mais assíduas e imperativas aos párocos, a fim de que não expliquem o Catecismo sem preparação, mas preparando-se antes com esmero, de modo que não falem a linguagem da sabedoria humana, senão que com simplicidade de coração e sinceridade diante de Deus. 2 Coríntios 1 e 12, sigam o exemplo de Cristo, que, embora expusesse coisas que estavam ocultas desde a criação do mundo Mateus 12 e 34, sem embargo as dizia todas ao povo por meio de parábolas ou exemplos, e sem parábolas não lhes pregava Mateus 12 e 34. Sabemos também que o mesmo fizeram os apóstolos, ensinados por Jesus Cristo, e deles dizia São Gregório Magno, puseram todo o cuidado em pregar aos povos ignorantes coisas simples e acessíveis, e não coisas altas e árduas moral. Ligue. 17, c. 26. E, em coisas de religião, uma grande parte de homens de nosso tempo deve ser considerada ignorante. O trabalho do ensino 21. Não quisermos que alguém, em razão desta mesma simplicidade que convém observar, imaginasse que o ensino catequístico não requeira trabalho nem meditação. Pelo contrário, são de maior necessidade que em qualquer outra. É mais fácil achar um orador que fale com abundância e brilho, que um catequista cujas explicações mereçam elogios em tudo. Todos, portanto, hão de ter em conta que, por grande que seja a facilidade de conceitos e de expressão de que sejam naturalmente dotados, nenhum falará da doutrina cristã com proveito espiritual dos adultos e dos meninos, se antes não se preparou com estudos e séria meditação. Enganam-se os que, afiando-se na inexperiência e aviltamento intelectual do povo, julgam-se poderem proceder negligentemente nesta matéria. O contrário é que é a verdade. Quanto mais seja a incultura do auditório, maior zelo e cuidado se requerem para lograr que as verdades mais sublimes, tão elevadas sobre o entendimento da generalidade dos homens, penetrem na inteligência dos ignorantes, os quais, não menos que os sábios, necessitam conhecê-las para alcançar eterna bem-aventurança. 22. Seja-nos permitido, veneráveis irmãos, dizer-vos ao terminar esta carta, o que disse Moisés, aquele que seja do Senhor, reúna-se comigo. Êxodo 32,26. Rogamo-vos e suplicamos que observeis quão grandes são os estragos que produz nas almas a só ignorância das coisas divinas. Talvez muitas outras obras úteis e dignas de elogio se encontrem estabelecidas por vós nas vossas dioceses, para bem de vossos respectivos rebanhos. Mas, com preferência a todas elas, e com todo o empeno, todo o zelo e toda a constância que vos sejam possíveis, a vez de cuidar esmeradamente de que o conhecimento da doutrina cristã chegue a penetrar na mente e no coração de todos. Repetimos com o apóstolo São Pedro. Comunique cada qual ao próximo a graça segundo a recebeu, como bons dispensadores dos dons de Deus, os quais são multiformes. 1 Pedro 4 e 10. Que, mediante a intercessão da Imaculada e bem-aventurada Virgem, vossos elo e piedosa a indústria se recitem com a benção apostólica, que amorosamente vos concedemos, a vós, a vosso clero e ao povo que vos está confiado, e seja testemunha de nosso afeto e primícias dos divinos dons. Dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 15 de abril do ano de 1905, segundo de nosso pontificado. Pio 10.